A presidente deve anunciar na semana que vem o novo ministro da Fazenda. Nos bastidores, vários nomes já aparecem como certos na reforma ministerial para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Governo novo, crise velha, o baixo crescimento previsto para 2014 e o esgotamento da política econômica derrubaram o ministro da Fazenda. Guido Mantega deve ser substituído por uma pessoa mais alinhada com o mercado. Dilma defende o nome de Nelson Barbosa, ex-secretário da Fazenda, mas Lula pressiona para emplacar o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meireles. A definição do perfil da equipe com nomes que conheçam a realidade econômica, não apenas o mercado financeiro, mas o setor produtivo, poderá dar um clima de confiança e de transparência para a condução da política econômica. Aloysio Mercadante, ministro da Casa Civil, deve permanecer no cargo e comandar a reforma. Jacques Wagner deixa o governo da Bahia no fim do ano e deve assumir a presidência da Petrobras. Miguel Rossetto, atual ministro do Desenvolvimento Agrário, que liderou a campanha da reeleição de Dilma, deve assumir a secretaria-geral da presidência, no lugar de Gilberto Carvalho, homem de confiança de Lula. A líder da bancada ruralista, Kátia Abreu, eleita pelo PMDB para o Senado, está cotada para a pasta da agricultura. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, disputa o Ministério das Cidades com o atual governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS. Já o atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está sendo sondado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o PMDB promete criar barreiras na sabatina do Senado, onde tem a maior bancada. Seria uma represália contra a atuação de Cardoso em ações da Polícia Federal contra políticos do PMDB. O partido também promete fazer pressão por mais espaço no governo. Montar o ministério não será o único desafio de Dilma Rousseff. Garantir o apoio dos aliados e a governabilidade irá depender também do jeito dela governar. Até os apoiadores de Dilma dizem que ela é uma pessoa extremamente centralizadora e pouco disposta ao diálogo. Ao colocar nomes de primeira grandeza e aceitáveis para o mercado, para a sociedade de maneira geral, a capacidade de ouvir, a capacidade de conviver com pensamentos diferentes, sem que isso seja visto necessariamente como um trabalho que vise minar o seu compromisso maior de governar bem o país. O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso não quer a indicação do ministro porque o ministro teria investigado o PMDB. Não é de se estranhar essa preocupação com a indicação para o ministro do Supremo passar por esse item? Olha, eu conheço bem o ministro José Eduardo. Conheci como professor universitário, conheci como militante do PT. Nunca foi um jeito de se curvar diante das decisões petistas. Mostrou isso na Comissão de Ética do Partido, quando votou contra a culpa do partido. Não acho que seja a aspiração dele ser ministro da Justiça. Mas se for escolhido o ministro da Justiça, na minha opinião, preenche todas as condições necessárias para ser um bom ministro. Claro, terá se sabatinado pelo Senado. Se no Senado as forças políticas entenderem que ele está por trás de toda essa ação da Polícia Federal, que é um absurdo, porque, afinal de contas, a Polícia Federal tem uma individualidade de ação. Ela é subordinada, ela está na alçada do Ministério da Justiça, mas ela não é diretamente a ele subordinada. Ela tem liberdade de ação para investigar, tanto é que investigou integrantes do próprio partido do ministro, sem que houvesse nenhuma observação para ele, não faça isso ou faça aquilo. Eu considero um dos mais preparados. Ainda acho que o processo de escolha é que tem que ser modificado. O processo de escolha é que não pode ser esse aí, de que vem uma indicação aqui, tem um veto ali. E lembrar que a última palavra subministro, que vai para o Supremo, é do Senado da República. William Souza, pelo Facebook, Vila. Qual a biografia o José Eduardo Cardoso tem para ser indicado para o STF? Não tem. Não tem e não acredito... Espera um pouquinho, você já falou, né? Agora é uma vez, se não, a gente deixa você falar e eu vou passear. Não, não vai passear. Não, vou passear, vou dar uma passeada tal. Porque eu não interrompi, eu respeitei a sua fala. Estou respeitando. Então, eu queria só deixar o seguinte, a minha opinião... Isso é uma mentira, essa versão do PMDB. Não acredite você, telespectador. Isso é uma farsa construída pelo governo. Que quer impor... Eu disse a semana passada. Isso é um escândalo. Nomear o José Eduardo Cardoso para o STF é transformar o STF, que é o sonho do PT, num puxadinho do Palácio do Planalto. E por quê? E já fez com as duas últimas nomeações. E por quê? Por causa do Petrolão. É lá que vai jogar a sorte do governo Dilma. Não é nem no Palácio do Planalto, nem no Congresso Nacional. É no STF. Essa é a jogada. Saiu o Joaquim, tem uma vaga aberta. Colocar o José Eduardo. E, caso não passe a PEC da Bengala, em 2015, por exemplo, o Celso de Melli é obrigado a sair, aí é colocar outro membro do partido, como já foi o Dias Toffoli. É bom lembrar que também era membro do partido. Em suma, nós que defendemos a democracia e as liberdades, temos de ficar atentos. Se isso ocorrer é um escândalo, temos de denunciar. E eu não acredito que o governo vai chegar a essa baixaria, que é colocar alguém do partido, alguém identificado historicamente com o partido, para colocar como ministro do Supremo. Principalmente numa situação em que 51 milhões de brasileiros disseram não a essa farsa. Então, é uma coisa muito importante. É importante que todos nós ficamos atentos. Não podemos deixar isso passar, mas de forma alguma. Eles não passarão. Não vão transformar o Supremo numa espécie de sucursal do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante, tá? William, eu acho que... Não, mas eu tenho que falar depois. Não, espera um pouquinho. Tudo bem, vamos dar réplica, réplica. Vamos lá. Não, claro, claro. Mas é importante deixar registrado. Quando você disse que ele não tinha condições, eu protestei. De uma forma elegante até. A gente não concorda, né? Por quê? É por isso que eu gosto dos senhores. Os senhores sempre fazem isso, de uma forma elegante. Porque o hoje ministro foi um excelente deputado federal. A sua passagem pela Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados deixou marcas. Tinha seguidores que perguntavam a ele em que projeto devia ser aprovado ou não, dada a sua competência. Como presidente da Câmara Municipal de São Paulo, reformulou a estrutura da Câmara, moralizou a Câmara Municipal de São Paulo. Como integrante do partido, ele votou contra a orientação partidária no Código de Ética, se indispondo, até com o presidente Lula, num processo do qual eu tive conhecimento, porque eu divulguei numa das partes. Quer dizer, ele tem independência suficiente para isso, tem competência para isso. Ele vive, vivia do seu salário, deputado, complementava o seu salário, dando aulas aqui em São Paulo. Dando aulas aqui em São Paulo, em vários cursos. Aulas de quê? Aulas em cursos pré-vestibulares para Direito. Ele vinha porque precisava fazer isso. Quer dizer, é um jovem, é trabalhador, é competente. O que eu discuto é o processo de escolha. Processo de escolha. Esse processo de escolha é que precisa ser melhor esclarecido em população. Títulos ou não, competência ou não, tradição no judiciário ou não, isso tudo devia ter alguma coisa melhor definida. E o Senado, que é que dá a última palavra, tem aquela composição que nós sabemos. Então, o Senado poderá rejeitar esse, como qualquer outro nome ilustre, e poderá aprovar o menos ilustre que surgir, desde que seja a conveniência do Senado. Já rejeitou alguém? Essa é uma pergunta do Eno Torres, Granel. Não, não. Nunca. Houve no governo Floriano de Peixoto, não hoje até citaram um caso, foram três, eu falei aqui já, um médico e dois militares. Coisas do Floriano, mas na época, a Constituição de 91, até aquele momento, não obrigava que o Senado chancelasse ou não a escolha do Presidente do Repúblico. Depois houve alteração, porque a Constituição falava em notório saber, não falava qual. E o Floriano de Peixoto falou, o Barata Ribeiro tem notório saber, em medicina. E no meu, para o Supremo, ficou alguns meses, e dois generais também. Bem, mas isso mudou. No século XX, o governo Floriano foi no final do XIX. No século XX, se não ocorreu, nem no século XXI. Eu citei aqui, na semana passada, o caso do Evandro Lise Silva, grande advogado, e que acabou passando por uma pequena margem, mas é por questão política. Não era a questão que envolvia esse senhor, inclusive, que ele foi depois cassado pelo AI-5, no início de 1969. Mas, para restringir o senhor José Eduardo Cardoso, eu não tenho, em termos éticos, morais, nenhum problema em relação a ele. Não estou dizendo que ele está envolvido em isso, aquilo, não. É a questão política, a chave. É impossível, num país como o nosso, com tantos brilhantes juristas, e nós temos brilhantes juristas, ser escolhido esse senhor que não tem escrito textos, alguma coisa que a gente fale. Esse é um brilhante jurista. Ele pode ser um pacheco. Olha lá do S. de Queiroz, do correspondente Nédio e Fredique Mendes, que não teve nada escrito. Agora, num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, será que não temos outro nome? É claro que temos. Agora, o Senado vai aprovar qualquer nome enviado. Pode ser até o meu, do Ayrton, do Willian, qualquer um. Eles aprovam qualquer um. Não vão rejeitar nada. Nada. Nós sabemos como funciona aquilo. Não adianta a gente querer que o Senado faça uma coisa que ele não fará. Agora, a indicação desse senhor, José Eduardo Cardoso, é no sentido petrolão. Eu creio que a presidente não vai chegar a esse ponto. Creio. José Eduardo, professor universitário. Sim, creio. Só um registro aqui. Ednete Costa de Oliveira, ministro do Supremo, não deveria ser filiada a nenhum partido político. Claro, também. Isso fere a imparcialidade. É claro.